Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos jogar aí New Super Mario World HD que é um remake sim de Super Mario, vamos dizer assim, um remake feito por fã, não é oficial embora você olhando sem a primeira vista você pensa que é oficial porque o negócio está bem feito mesmo e tem muita semelhança, lógico que se é um remake, é para ser um remake de Super Mario, tem que ter semelhança com Super Mario World já começamos bem já aqui as passagens tudo, tudo no lugar certinho tanto que se você lembra de todas as passagens de Super Mario, pelo menos até onde eu joguei eu joguei o primeiro e o segundo mundo, para ver o jogo, como que é eu até inclusive fiz um vídeo aqui, onde eu jogo o primeiro mundo, eu passo o primeiro mundo e chego quase passo o segundo, porém cheguei no momento que estava travando o emulador, eu não conseguia ir mais para frente aí hoje eu estava mexendo aqui comecei a mexer em algumas configurações aqui do emulador e eu consegui avançar de onde eu estava travado por causa dos travamentos onde eu estava travado por causa dos travamentos daí eu pensei, acho que eu vou iniciar de novo e quem sabe até fazer uma série disso aqui, porque está bem legal isso aqui tem alguns bugs, é claro às vezes ele trava, e a segunda vez já que eu estou tentando gravar isso aqui a primeira vez ele travou, e como eu não tinha salvo como eu não tinha salvo, daí eu tive que começar de novo então o vídeo, se eu tivesse que começar de novo no vídeo, daí não ia ficar legal, eu poderia editar, mas eu não gosto muito de editar vídeo eu gosto de gravar e já mandar para o YouTube simples assim, rápido não sou muito fã de ficar editando até porque também arquivos grandes é muito moroso para editar e tem que renderizar e demora muito tempo para renderizar geralmente gameplays são vídeos mais longos e acaba você acaba se estressando muito por isso eu gosto de mandar gravar do jeito que está gravou eu gosto de mandar para o YouTube de uma forma bem rápida e prática aí o que eu tive que fazer? eu tive que começar tudo de novo e agora eu vou vou dar save state, tá? pelo caso de gravar eu download state e assim a gente pode continuar a gameplay sem mas eu vou dar o save state porque está travando não é porque é simplesmente por isso, tá? nossa, até achei que ia travar agora mas é porque eu dei um save state aqui então vamos lá, vamos para segunda fase nossa, eu fiz essa besteira a primeira vez que eu fui gravar eu fiz isso e agora eu fiz de novo, cara como é que pode? perdi de ganhar uma vida aqui de novo como vocês podem ver aí até os inimigos ali estão nos lugares onde está mesmo puta merda eita esse aqui, opa esse aqui, ele está mais difícil olha, até eu acho que no original não come, né? o Charging Chuck acho que é esse o nome, né? desse bichinho, Charging Chuck acho que é isso e aqui ele come vamos lá novamente save state então vamos passar aqui o primeiro mundo em um vídeo aí depois o próximo mundo fica para outro vídeo aí conforme for a vontade a gente vai fazendo os próximos save ah, aqui ele não traz o Yoshi se você tiver merda ai, morri ele não traz o Yoshi se você passar de fase, né? no Super Mario World ele fica com o Yoshi nossa, cara tá, deixa eu dar um save state aqui nossa, quase não, cara do céu você está muito ruim, Jonas caralho e eu falei um palavrão aqui meu vídeo vai ser desmonetizado não posso falar nenhum palavrão, pô senão o vídeo não fica family friendly essa polenadinha que ele dá no ar nossa, ajuda um monte é o Yoshi fica, não vai junto com ele outra coisa também que reparei aqui que ele não joga a a casca de tartaruga pra cima você pode perder o controle pra cima que ele não vai beleza será que travou? travou 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 deixa eu ver se consigo iniciar o emulador só que eu vou ter que vou ter que começar a fase de novo viu só? falei pra vocês que tinha que dar um um save state aqui senão ele ia travar tá acontecendo isso só que antes eu não eu travava e eu não conseguia passar daquela fase agora aqui pelo menos a gente consegue então vamos lá de novo já tinha passado mas e peixinho peixinho beleza beleza agora a gente conseguiu passar deixa eu dar um save state aqui já porque ok 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.